As Folhas Secas Mês em que o inverno vai chegar Um sonho de verão A chuva vai levar Se a primavera não voltar Um coração amadurado Diz que pro amor não há lugar No Porto Solidão Logo ele vai ficar Se o farol divino desprezar Vou deixar a chuva de inverno me molhar Pra fazer na primavera descontar As Flores do amor Do Senhor em meu coração Se uma estrela brilha lá no céu Vejo refletir o olhar de Deus Que uma aliança Pintou na luz do sol Colorindo o céu de norte a sul Vou deixar a chuva de inverno me molhar Pra fazer na primavera descontar As Flores do amor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do meu coração O coração amadurado Diz que pro amor Do Senhor Vou deixar a chuva de inverno me molhar E me molhar Pra fazer na primavera descontar Pra fazer na primavera descontar As Flores do amor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do meu coração Do meu coração Meu coração Do meu coração Amém.